A Polícia da República de Moçambique celebra esta quarta-feira 48 anos da sua criação. As celebrações na capital do país iniciaram com uma deposição de uma coroa de flores no Monumento dos Heróis Moçambicanos, no ato dirigido pela Ministra do Interior, Arsenia Massinghi. E porque as celebrações acontecem um dia antes da ocorrência de um crime de rapto contra uma empresária de origem indiana na Baixa da cidade de Maputo, a titular da Baixa do Interior considerou que está em curso um processo de criação de uma brigada anti-rapto e para prevenir este mal e com impacto negativo na economia nacional. É tão preocupante. Os sequestros, os raptos ainda são um desafio para nós. O que eu posso dizer neste momento é que o CERNIC e a PRM estão a fazer um trabalho para investigar, por forma a esclarecer este caso, que não deixa sossego nenhum a todos nós, desencoraja os investidores, os empresários que operam no nosso país e, de certa forma, iniba aqueles que ainda querem investir no nosso país de poderem investir. O que nós estamos a fazer ao nível interno para prevenir a prática ou a ocorrência deste tipo legal de crime é a formação de uma brigada anti-rapto. A seleção já foi feita, mas, como devem calcular, é um processo bastante sensível. Ao nível interno, não encontramos esta capacidade. Estamos a trabalhar com parceiros externos para podermos formar com muita rapidez esta brigada por forma a agilizar a prevenção e o combate a este tipo legal de crime. Mas, sim, considera que os desafios de manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas ainda são enormes e tendo enaltecido igualmente a força e a coragem dos agentes destacados para a Cabo Delgado, onde combatem o terrorismo. Os desafios que se impõem à nossa polícia crescem a cada dia. A escassez de recursos também cresce. Então, o nosso maior desafio é garantir a segurança para o cidadão. Neste dia que celebramos mais um aniversário da PRM, nós queremos encorajar a toda a força do norte a sul, do Zumba ao Índico, para continuar firme na garantia da ordem, segurança e tranquilidades públicas. Nós sabemos que temos polícias no Teatro Operacional Norte transformadas hoje em guerrilheiros. Estão lado a lado com as forças armadas e com as forças armigas do Ruanda e da Samim a garantir a segurança para a população. É a esta força, de uma forma especial, que nos dedicamos este dia, pelo seu comprometimento com a causa do povo, que é de garantir a segurança. A PRM é desafiada ainda a abster-se de prática de crimes de corrupção na sua atuação. Medidas bastante inérgicas para prevenir e combater a corrupção. Temos expulsões, temos demissões de membros, o que mostra de forma clara que a PRM não compactua com estas práticas. O que nós queremos dizer à força é abster-se dessas práticas que mancham sobremaneira a nossa atuação e desencorajam os polícias honestos a agirem de forma séria, de forma certa e encorajar a PRM a prosseguir. Medidas estão a tomar, porque afinal nós queremos uma polícia comprometida com a causa do povo e que garante a segurança e que o povo, quando vê um polícia, não fique assustado, mas que encontre nesta polícia a segurança que tanto precisa. As celebrações do dia da Polícia da República de Moçambique decorrem sob o lema 48 anos, várias gerações, o mesmo propósito, garantir a ordem, segurança e tranquilidade de públicas.